Mas afinal, você quer saber quando vai receber o seu saque emergencial do FGTS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você que tem direito a receber o saque emergencial do FGTS, que tem conta ativa ou conta inativa superiores a mil reais, você poderá receber até mil reais. Se você tem um saldo inferior, você vai poder sacar até o limite do saldo, seja em contas ativas e contas inativas. Lembrando, conta ativa é aquela em que você recebe o depósito todo mês da empresa onde você trabalha. Conta inativa são daqueles empregos anteriores, onde você trabalhou, pediu demissão ou até mesmo foi demitido sem justa causa. E agora nós temos o calendário oficial, que começa no dia 20 de abril para os nascidos no mês de janeiro. Aí nós temos aqui o mês de novembro. Se você nasceu no mês de novembro, receberá a partir do dia 8 de junho. Lembrando que este pagamento, muito embora tenha este calendário, se você não receber nessas datas, você poderá receber até o dia 15 de dezembro de 2022. Agora comenta aqui, o que você achou deste calendário? Ele foi melhor do que os outros que você já havia recebido? Qual é a sua opinião? O governo deveria ter liberado um salário mínimo? Limitou a mil reais? Será que não foi o equívoco do governo? Não poderia fazer a diferença para você? Comenta aqui para a gente entender como você está pensando. Aproveita também para comentar a sua dúvida, deixar a sua dúvida aqui embaixo para a gente poder criar mais conteúdos. E eu vou perguntar, este conteúdo, ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho. Pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.